Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornaleste, vai começar mais uma A Barra do Leste. É isso mesmo. Pode filmar. E aí, Jornaleste, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jornaleste. Boa tarde. Porque o meu cabelo é lindo e não precisa de alisão. De o que vocês querem ver? Sangue. Não se estima pro neguinho, é um bagulho importante. De o que vocês querem ver? Sangue. Uou, uou, uou. Deixar, 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 deou, vou, 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 vou. Yeah, yeah, tão vendo a ponta, Jornaleste. 3, 2, 1, 1. Basta uma dedicatória para o seu caixão. Pra você ver se você fica bonito. Aumentando, aumentando, aumentando. Sempre aumentando a tua estima desse take-1. Essa aqui é a nossa diferença. Até porque essa é a track. Meu cabelo é lindo tipo um bom brilho. Porque meu nego é essa sujeira do rap. Não tem como limpar. Yeah, mas não tem como sujar. Tipo me consagrando um sujo nessa rua. E eu tô bundo pra te atropelar. Essa aqui é a nossa diferença. Até porque meu mano é essa que é a fita. Bota no cuneco e o rima pra caralho. Levando a tua estima, acabando com essa vida. Yeah. Nós lutando no cuneco e o rima pra ser o amasso. Cê sabe muito bem, eu tô na casa e hoje em dia vou de nego que eu te amasso. E o sol tá batendo na cara, mas que se foda o nego é essa que é a fita. Eu sou o puto desse vampiro porque o sol só aumenta bem a melanina. Eu nunca deixei compararem o meu cabelo com o bom brilho. E é por isso que eu te amasso aqui nesse beat de trio. Tá ligado que cê é o pior? Você fecha com o último prior. Só que estreia se aba de concreto. Dome na que tem a chupa maior. E é por isso que eu vou te matar. Tá ligado que eu vou assassinar. Eu não deixo a comparação. Cê é sujeira aí eu vou limpar. Tipo Venice, Luminous, White e agora cê vai se puder. Você é a sujeira que jogaram no tapete só porque tentaram esconder. E hoje eu coloquei na cara. Sabe por que que a gola é a rima? A verdade ela dói, mas a verdade tem que ser dita. E ela é dita na sua cara. Ela é dita bem esganchada. Você não quer ouvir a verdade? Toma uma ponte aqui na sua cara. É isso mesmo. Palmas, palmas, palmas. O round nunca termina em silêncio. Certo? Ai, já vem com a mão pro alto. Me sinta esse sinta de vibe, certo? De preferência pôr encerrado se não tiver 90 graus pra não parecer aquele cara, entendeu? Yeah, yeah. Yeah. Wow, 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 wow. Que depois do primeiro passo, não tem mais por que voltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o passo maior que a perna não vai te fazer gigante. O que vocês querem ver? Sangue! Wow, 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 wow. E aí? 3 caras, 3 caras, 3 caras. Vom, vom, pom, pom, rá. Sena maldade. Eu sou dedo na ferida. Você acha que tá calor. Eu rimando é mais do que o sol do meio dia. Você não entendeu que agora você é um covarde. Venho pagando achando que é grande. É grande, né? Dois pequenos na metade. E é por isso que eu vou te amassar. Com certeza eu vou me trossar. Se eu tô no pitch, eu tô na city. Eu sou Corinthians, eu vou jogar Memo no sol, memo na chuva Se entendeu que você rimar nada Você pode vir com o seu corpo Com a minha fé, você não para nada Eu tô blindadão de fé E é por isso que você não tá de pé Pode vir comigo que eu vou te chutar Pra estação da Sé Com certeza, meu parceiro O Tavares Corto, a rima é clara Sabe por que ele corta o meu verso? Porque ele tava com dó aqui nesse cara Ele tava com dó de quem? Quando eu tô no vídeo, você tá vendo que você não arruma nada Mas não se não vai além Ele tá achando que é bom Hoje o neguinho vai bater a rede Você tá perto da vida Mas sua pedra ela atingiu meu capacete Para, você não entende Por isso que eu não bato na cara Você tá achando que é bom O meu nego não tem a rima rara Até porque você tá vendo que de nós Representa essa cultura Essa que é foda Você me vê contra um gigante Que sempre me ataca, sofre minha altura Essa que é a nossa diferença Até porque essa é a verdade Eu sou muito maior que você Mas não falo sobre qualidade Eu não falo sobre quantidade Até porque é negro eu sou cultura Eu sou a avenida, você é a viela Essa é a nossa diferença da rua Aí sim, terceiro rádio é desse jeito É democrático Tem que ser geral Quem começa esse terceiro rádio aí, meus frutos? Lecra e começa é 4222 Agora são os mics, certo? Aquele jeito Liga esse mic aqui, ó Pelo amor de Deus, meus frutos Ei, ei Dá pra escutar da hora, rapaziada? Aquele jeito Satisfação Terceiro rádio, minha tropa Joga a mão pro alto daquele jeitão É padrão, fio Acabou o rádio, vai começar outro Já joga a mão pro alto aí Já manda aquela vibe Tem gente de braço cruzado na parada aí Mas não tá achando da hora Joga a mão pro alto aí Que se você jogar a mão pro alto Você vai achar 100 reais voltando pra casa Aguentem que eu trompetizei Se jogar as duas é 200 Solta o beat DJ AD Isso aqui é terceiro round Não tem pra onde se correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso aqui é terceiro round Não tem pra onde se esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu não me escondo nessa rua Até porque meu honesto é a track Na verdade entre o becos e viela Não escondo você que se perde Essa aqui é a nossa diferença Até porque eu tô no caminho A minha mente é igualzinho Minha favela Porque se perde no labirinto Essa aqui é a nossa diferença Até porque eu tomo de assalto Minha mente é igualzinho um labirinto Você entra nela Se trombou minotauro Então segura a emoção Quatro vezes o coneguinho faz Eu vou mostrar quem que é bom Eu vou mostrar quem que é sagaz Entre o becos e viela Entre o assalto Até por causa sagaz Tipo Eu tô na trajetória Eu sou igual Beatles Andando na avenida Eu faço história Na verdade você é um arrombado Você tá querendo me ouvir Entre o becos e vielas Eu vejo um cara vendendo droga Hoje ele é MC Hoje ele é MC Ele fala que a rima aceita o meu peito Eu também faço isso Isso aí vão Minha rima aceitar o seu peito Que eu faço isso pra atingir coração Essa aqui é a nossa diferença Nego eu já tô desenvolvendo Eu não sou Beatles Eu sou desenho Quem viu meu carro Não vê as pernas correndo Caralho Você é desenho Você é corrida Aqui na pista Então só me ganha trapaceando Ou de que vigarista E é por isso que sei lá lombado Você é corrida na história Eu sou relâmpago Marquinhos Passando rápido Eu fiquei na sua memória Ficou na minha memória Ele ficou na minha memória Todo mundo é de que vigarista Fazendo tudo pela Pirobilo charmosa Essa aqui é a nossa diferença Até porque você tá De brincadeira Você quer relâmpago Marquinhos Mas hoje você que vai comer poeira Não Você que cai tudo por ela Aqui no imponizado Ele faz tudo pela pena Lobby A culpa não é minha Se você é gado E é por isso que sei lá lombado Com certeza Aqui na trilha Você entendeu que eu sou um muscle E pega a folhinha Pega a folhinha Pega a folhinha Então pega a folhinha Até porque o negócio é verdadeiro Eu não sou gado Eu tenho cabeça de gado Nego Eu nasci fazendeiro Essa aqui é a nossa diferença Até porque você tá vendo Mano Você nunca arruma nada Você é joelho Eu não milho É joelho Eu não espiga Porque na sua cara É tiro de espigada Eu ajoelho E não venho Com certeza Eu vou mandando na linha Você é fazendeiro Mudo bita Chama o galó E chama a galinha Por isso que você é um arrombado Com certeza é um uracotango Hoje você é tipo a galinha Porque na minha frente Virou um frango Fechou Então é isso Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Daquele jeitão Antes de mais nada Eu acho que os caras merecem Muito barulho pro terceiro Onde? Botaram fogo na parada Parabéns MCs Mas só um de vocês a passar Certo? Quem começou foi o...